Sejam bem-vindos ao Jornal Nacional, o jornal de hoje. Então, começando com a notícia mais importante. A notícia que eu não quero calar. Um cara matou uma criancinha de 7 anos. Matou ela só porque ela não deu um doce pra ele. Essa é a primeira notícia. Por que travou? É porque tinha uma remela no seu olho. Ah, tudo bem. Então, vocês vão ficar um pouco com o moranguete. Ele falará todas as notícias. Muito obrigado, Creeper. É verdade, é assim. Aquele dela matou sim uma criança. Mas, não temos nenhuma câmera gravada. Mas, a polícia disse que estão tentando achar esse... E, na verdade, a criança estava na venda. Comprou 7 balas. E o cara queria... O cara queria 5. E daí, ele matou a criança. Sem motivos, né? Sem motivos. Sem motivos pra matar uma criança. Outro com você no seu estúdio. Mas, é pecado, não? Próxima notícia. Um cara invadiu uma casa. Só que... Ele só quebrou a porta da casa. E não pegou mais nada. Entrou na casa, viu tudo e não pegou mais nada. Só quebrou a porta mesmo. Vejam... Vejam... Eu ficarei com... Com o tartaruga. Guitia. Pois é. Ele... Ele... Gravou um vídeo... Falando que... Ia roubar uma casa. Ia destruí-la com uma dinamite. Mas, como ele não fez isso... Ele apenas... Ele apenas arrombou a porta... E foi embora. Ele entrou na casa... E viu tudo... E não pegou mais nada. Vejam só... Olá, galera. Hoje eu tô fazendo... Vou roubar uma casa... Vou roubar uma casa inteirinha nessa vila toda. Quebrando essa porta, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que bagunça, né? Vamos, vamos embora. Esse foi o vídeo, ó. E é isso. Vamos lá, vamos lá. O tartaruga. Você sabe por que ele fez isso? Todo mundo diz que foi porque ele tinha uma casa... Que estava faltando só uma porta. Eles disseram que já tinham roubado uma mesa, uma cadeira, uma cama... Pois é, faço tudo no outro jornal. Socorro! Fiquem no estúdio do Creeper! Então, esse foi o Jornal Nacional. Então, fiquem com a novela do SBT.